Música A galera já começa a puxar por ele Só que acabou se frustrando a tentativa de puxar os aplausos aí Já que só o senhor ali aplaudiu Bem, 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 bem Começa bem Marcos Daniel no voleio Ganhador 1 a 0 Começando muito bem aí o brasileiro E agora é o Fernando Senter Que vai servir os próximos dois primeiros pontos E depois o realizamento, dois pontos para cada um sacando A bola dessa vez tocou na fita e acabou voltando para o seu lado Ele não teve tanta sorte quanto ele teve no começo da partida Onde ele conseguiu ganhar um ponto com a bola tocando na fita E indo para o outro lado Dessa vez ficou na sua quadra mesmo Portanto, temos um mini break aí Marcos Daniel libera 2 a 0 A especialidade da casa desse slice Meu Deus do céu Que aí quase um contrapé E agora E agora Saiu uma bela bola dirigida Um belo golpe drivado aí do Fernando Senter Grande bola Marcos Daniel tem vantagem de uma mini quebra 2 a 1 Neste tie break primeiro serve Um bom jogo Mas o destaque sem dúvida nenhuma É o slice desse jogador espanhol Pela madrugada E pode ser slice que ele recebe Bola pancada Vicente e slice na esquerda Falou Agora sacou bem aí no centro da quadra O Marcos Daniel Fernando Vicente Cometeu o erro forçado Bola fora 3 a 1 Para Marcos Daniel Outro bom sorte E o approach caiu por muito pouco Aqui no fundo Bola fora O Fernando Vicente acaba Tendo um mini break Ao seu favor Portanto Este tie break está tecnicamente empacado 3 a 2 3 a 2 Para Marcos Daniel Primeira rodada Primeira rodada do aberto São Paulo 2009 E foi esse golpe de direito Ao Fernando Vicente Bola fora 4 a 2 Para Marcos Daniel São 2 mini breaks A favor do brasileiro Um bom saque aí do Fernando Vicente Mas acabou cometendo erro Nessa pancada Ele vinha subindo a rede E o seu approach não foi bom Bola fora de Vicente 5 a 2 Para Marcos Daniel 3 mini breaks Ao seu favor Contra 1 de Vicente Portanto A diferença de 2 mini breaks Fundamentais E com o Slice Fernando Vicente Acabou colocando Basicamente no contra pé Do Marcos Daniel Que estava mais no centro da quadra E acabou sendo surpreendido Pelo espanhol 5 a 3 Para Marcos Daniel Nesse saque próximo aí Ele pode ainda chegar No set point Saiu sem manter E sacou na direita Onde não tem Slice Mas a bola Saiu lá no fundo A bola profunda 4 mil reais Não gostou Obviamente Com toda razão Estamos iguais Em mini breaks 1 cruzeira de parte em parte 5 a 5 Aí break Primeiro set Que coisa Que resta agora é E impor um mini break No saque do Fernando Vicente Vamos ver se ele consegue Ai boa bola Do Fernando Vicente Grande bola Perdão Acabei cometendo erro Na contagem aqui Estava em 5 a 4 Para o Marcos Daniel Que estava empatado Em mini breaks Agora sim Está 5 a 5 Essa é uma tremenda Jogar da próxima linha aqui E o Marcos Daniel Não conseguiu Devolver aí No backhand Grande recuperação 5 a 2 Duas em quebras Vamos ver agora Estou aqui na paralela Fernando Vicente Bota pra fora Já é uma grande coisa Vamos ver se o Marcos Daniel Passa um ace E acaba logo com isso aí Agora sim O senhorzinho ali Aquele meu caldo Então É que puxou Tentou puxar da primeira vez Agora todo mundo foi 70% da galera Portanto fez assim Com o Marcos Daniel 7 points É o primeiro 7 points Dessa partida Belo saque Que deixada maravilhosa Meu Deus do céu Que bola Grande bola Marcão Um drop of volley Espetacular 7 para Marcos Daniel 7 a 6 Com 7 a 5 Um side break O brasileiro No sufoco A verdade Mas com muita categoria No jogo equilibrado Lidera por um 7 a 0 Teria oito na cobertura Do aberto de São Paulo 2009 O que é 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 o que Transcrição e Legendas Pedro Negri